A presidência solicita que o deputado e as deputadas façam o seu registro biométrico no terminal. Suspendo essa reunião por tempo indeterminado. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de nós iniciarmos os trabalhos dessa comissão, eu gostaria de fazer aqui uma proposta diferente do que nós estamos acostumados. Nessa casa, até regimentalmente, quando nós perdemos alguém de grande relevância para o nosso Estado e, sobretudo, para a sociedade como um todo, nós fazemos um minuto de silêncio. Hoje eu gostaria, deputada Macaé, deputada Beatriz, deputada Lohana, que nós fizéssemos um minuto de aplausos à memória de um dos maiores nomes da história do audiovisual latino-americano. que teve aqui, na Assembleia, graças à deputada Lohana, a homenagem recebida em vida ainda, que foi a homenagem prestada pela deputada ao Guilherme Fiúza, pelo que ele representa na história do nosso audiovisual, como presidente, inclusive, do sindicato, tão sucateado, tão vilipendiado. E me recordo, deputada Beatriz, aqui sentado nessa cadeira, numa das audiências que nós fizemos da Lei Paulo Gustavo, o quanto ele estava emocionalmente abalado por conta da política que é praticada por esse governo, o governo Zema, a política que é praticada pelo governo do Estado, o que tem acontecido nos constantes ataques contra aqueles que são fazedores de cultura. Então, fica essa proposta, se a deputada Lohana, a deputada Macaé, quiser fazer uso da palavra, antes que nós façamos esse momento de homenagem. Deputada Lohana. Presidente, queria dar bom dia a todos, ao público participante, ao senhor, à deputada Beatriz, à deputada Macaé, a toda a equipe da Assembleia, e te parabenizar por essa ideia de nós darmos um minuto de aplauso em homenagem à vida do Fiúza. A gente está falando de um grande artista, e talvez me pareça de muito bom tom, falar da partida dele com um minuto de aplauso. Eu fiquei sabendo da morte dele no sábado à noite, e eu estava jantando na casa dos meus tios, que são tios muito amados, os dois são professores, um é professor de Cefete, a outra é professora da UENG, os dois concursados, e a gente se encontra menos do que a gente gostaria, porque o professor trabalha muito, e a gente tem trabalhado muito no mandato de deputada também. Na hora que eu fiquei sabendo, aquele jantar que a gente planejou durante semanas, teve que desmarcar, marcar de novo, eu murchei igual um balão, e eu queria ir embora para casa, eu fui embora para casa. E foi muito triste, foi o Claudio Constantino que me disse, que me ligou para me avisar, pouco depois a Dani me avisou também. Eu liguei para a nossa rede de amigos, pedi para o Igor Bastos, que é cineasta lá de Divinópolis, avisar o povo. E foi triste demais. E eu fiquei pensando no tanto que eu queria ter tido a oportunidade, porque eu tive a alegria de conhecer o Fiúza no ano passado, de ter convivido mais com ele, de ter bebido mais dessa fonte que ele foi para a gente, de conhecimento, de inteligência, de perspicácia. E é muito fácil elogiar as pessoas depois que as pessoas partem. Parece que depois que morre, todo mundo vira santo. E o Fiúza estava muito longe de ser santo, e nem buscou para si a santidade ou o título de santo. Mas a perspicácia, a inteligência, a sabedoria, a sagacidade, o olhar crítico, afiado, inteligente, a vontade de trabalhar dele, como o Fiúza trabalhava, como o Fiúza trabalhou, como o Fiúza entregou, como o Fiúza se dedicou, como o Fiúza estava disposto a construir as coisas com a gente. Porque ele não vinha aqui reclamar em gabinete de deputado da Lei Paulo Gustavo e falava assim, resolvam aí, se virem. O que ele fazia era outra coisa. Ele vinha aqui e falava assim, como eu posso ajudar? Eu tenho esse contato aqui no MP, eu tenho esse contato aqui na Secretaria de Cultura e Turismo, eu já vi que o Estado está fazendo assim, veja bem, será que a gente pode sugerir isso para cá? Então, que homem espetacular que o audiovisual, que Minas Gerais, que o Brasil, que a gente, que os amigos dele, nós tivemos a oportunidade de viver e de conviver. E eu só fiquei pensando como eu queria ter tido a oportunidade de ter conhecido o Fiúza antes, de ter aproveitado a amizade dele antes, de ter aproveitado o tempo com ele por mais tempo. E ele deixou muita dor, ele deixou muita saudade, ele deixou muita gente chorando, muita gente emocionada. E a gente está falando de uma pessoa que tem uma perspectiva da cultura, que é uma perspectiva que eu também tenho. A perspectiva, primeiro, da cultura como direito constitucional, Beatriz, mas, segundo, da cultura como indústria, do audiovisual como indústria, como potencial de desenvolvimento econômico, de dinheiro no bolso das pessoas, de mudar a vida das pessoas, de garantir dignidade, com bons salários, com bons empregos, com bem viver, para as pessoas poderem mudar as suas vidas a partir de acesso à formação e a partir de bons trabalhos na cultura. Ele sempre falou disso comigo, ele sempre falou que ele detestava quem chamava artista para tocar de graça, para poder fazer as coisas de graça. E sempre falou comigo, Lohana, você tem que falar da cultura como indústria, você tem que falar do audiovisual como indústria, você tem que falar disso como desenvolvimento econômico, como ele me ensinou. Como ele me ensinou. E foi muito triste, para todo mundo foi muito triste. Então, eu acho que a perspectiva que a gente tem aqui hoje, de homenagear ele com um minuto de aplauso, é a perspectiva de a gente dar para esse artista, aqui nesse lugar tão importante, que é o lugar da Comissão de Cultura da Assembleia, o lugar que ele merece, que é o lugar do grande artista que nos deixou com uma marca maravilhosa. E eu vou repetir o que eu já falei duas vezes, a única tristeza é não ter tido a oportunidade dessa marca ser maior, de eu não ter convivido mais com ele, aprendido mais com ele. A rede de amigos que ele me trouxe, o aprendizado que ele me trouxe, tudo, 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 tudo. Então, Minas Gerais, o Brasil, o audiovisual latino-americano, como você falou, Cleiton, nossa, a gente perdeu demais. A gente perdeu demais com a partida dele. Então, parabéns por propor essa homenagem. Obrigada, presidente, por quando a gente propôs a homenagem para ele em vida, o senhor ter pautado com rapidez, porque os senhores que estão na presidência de comissão, a deputada Beatriz, o senhor também, vocês têm o poder da pauta, que é uma pauta muito, é um poder muito grande. O poder de dizer quando alguma coisa vai acontecer, quando alguma coisa vai ser discutida, quando alguma coisa vai andar. E o senhor poderia ter sentado em cima dessa homenagem e feito com que ela não andasse tão rápido. E a gente conseguiu, a gente homenageou ele justamente pelo filme que eu conheci, que foi o Chefe Jack. É um filme que, inclusive, quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, tem filho pequeno, gente, assistam o Chefe Jack. Que filme maravilhoso, que sensibilidade, que discussão. E é um filme de animação. Eu conheci ele por esse filme, me apaixonei por esse filme, fiz todos os meus amigos que tinham um filho pequeno assistir a esse filme, porque eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, eu fico falando aquilo para todo mundo. E a gente teve a oportunidade de homenageá-lo pelo Chefe Jack e pela contribuição dele como um todo por audiovisual aqui na casa. Então, obrigada também, presidente, porque o senhor nos deu essa oportunidade de dar essa justa homenagem. Eu vou repetir, a gente perdeu demais. A gente perdeu demais. Então, o que ficou para a gente seja a oportunidade de a gente celebrar essa vida desse homem, desse grande homem. E eu só falei da atuação dele na cultura e no audiovisual até agora. Eu não falei da atuação dele como militante dos direitos humanos, como militante da cultura, como militante da educação, como militante da democracia, como alguém que sempre teve lado, mesmo lidando com o poder econômico, mesmo dependendo do poder econômico, eventualmente, alguém que sempre teve lado e que sempre teve posição. Então, a gente teria motivo para escrever um livro sobre a vida do Fiuz. Eu, inclusive, deixo essa sugestão para os amigos dele. Só para fechar, presidente, fui informada aqui que o Chefe Jack entra em cartaz no Cine Santa Tereza a partir do dia 12 de maio. Então, que todo mundo que o aplauda aqui hoje leve as suas crianças. E quem não tem criança, vai sozinho, porque todo adulto tem que ter uma criança dentro de si para poder celebrar também a vida, a produção, o conhecimento, a luta, tudo, tudo, tudo o que esse homem tinha de maravilhoso lá no Cine Santa Tereza a partir do dia 12 de maio. Desculpa se eu me estendi, presidente, mas muito obrigada. De maneira alguma, deputada? Alguém mais? Quer fazer uso da palavra? Deputada Macaé, com a palavra. Bom dia, presidente. Cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana. E o que eu quero dizer aqui é muito breve. A última participação do Fiuz aqui nessa comissão foi quando a gente discutia a implementação da lei Aldir Blanc e ele demonstrou aqui toda a sua indignação. Nesses tempos, professor Cleiton, nós temos perdido muitas pessoas no nosso país que são tombadas na luta contra o fascismo. Sem sombra de dúvida, essa indignação que o Fiuz expressou nessa comissão tem um tanto de responsabilidade sobre a passagem dele, tão breve, tão breve para nós, um homem tão potente, um artista maravilhoso, maravilhoso, excepcional, espetacular, que tinha um compromisso com o audiovisual, mas, mais do que isso, ele tinha um compromisso com o Estado de Minas Gerais e com o potencial que o audiovisual, essa indústria do audiovisual, tinha na construção de novas possibilidades, no nosso Estado. E ele aqui, a indignação dele era pela irresponsabilidade do governo do Estado, do governador Zema, na implementação de uma política cultural para o Estado de Minas Gerais. Então, é bem importante a gente destacar isso, porque o nosso choro, as nossas lágrimas, elas também nos cobram, a gente, nesse momento, mais do que nunca, e essa comissão aqui sempre esteve ao lado dos fazedores de cultura, a gente cada vez mais se posicionar contra o descaso do governo do Estado na implementação da política cultural em Minas Gerais. Quem conheceu o Guilherme Fiúza, a sua luta, a sua luta à frente do sindicato, boa parte do audiovisual mineiro foi formado pelas mãos do Guilherme Fiúza, sabe muito bem, entende muito bem o que a gente está falando. Então, o Fiúza merece mesmo muito aplauso, os nossos aplausos, mais do que isso, o nosso engajamento na luta para que efetivamente Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, se responsabilize com a política cultural e não nos trate com tanto descaso como vem fazendo. Obrigado, deputada. Eu, antes de convidá-los e convidá-las para esse minuto de aplausos, eu quero recordar aqui o último momento que eu tive com o Fiúza. Por isso que eu passei até... Fiz questão da deputada Lohana e da deputada Macaé falarem um pouco mais, porque conheciam mais de perto o Fiúza, tiveram a possibilidade de conviver com ele mais do que eu. Mas, naquele dia, deputada Lohana, da última vez que ele esteve aqui, nós saímos juntos aqui desse espaço e, deputada Macaé, nós subimos ali naquele elevador e ele olhou para mim e disse assim, professor Cleito, eu estou cansado. Eu estou muito cansado. Eu até te peço desculpas do jeito que eu falei na comissão. Eu falei assim, não, você não tem que pedir desculpas. A gente tem que pedir desculpas para você. E ele falou, não, a única coisa que me consola e que me conforta é que não temos um governo que olha para a cultura, mas temos uma comissão que nos ampara e que essa comissão aqui possa defender o legado de Guilherme Fiúza. De pé. E eu peço a nossa consultoria, para marcar o tempo, homenagemos esse grande artista brasileiro que fica para a história, com o Jeff Jack, que, como disse a deputada Lohana, é uma pérola do nosso audiovisual e não à toa está sendo exibido na HBO para o mundo todo. Guilherme Fiúza, presente. Obrigado. Aplausos. 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 A presidência se informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.235, de 2023, de autoria da deputada Lohana, informando que o termo do convênio entre o IFAM e o IEFA visava a restauração do vapor Benjamin Guimarães, com repasse de 3,7 milhões do IFAM e uma contrapartida de 74 mil do IEFA. A obra foi contratada em 2020 com a indústria naval catarinense, com prazo de seis a oito meses para a conclusão, mas enfrentou problemas técnicos que levaram o IFAM a não liberar todos os pagamentos previstos. Apesar disso, a obra continuou até março de 2022 sem ser finalizada. Diante da necessidade de conclusão da restauração, o IEFA contratou a empresa Guaíba, consultoria e engenharia naval limitada, para elaborar um projeto executivo visando a finalização dos trabalhos. Em seguida, os documentos foram encaminhados à Prefeitura Municipal de Pirapora, que assumiu a responsabilidade de contratar a conclusão do serviço de recuperação da embarcação, estando em andamento a captação de recursos para esse fim. Adicionalmente, o IEFA informa detalhadamente sobre as etapas relacionadas ao objeto do conveniamento e também acerca de todas as ações promovidas por aquele Instituto em 2023, que não se confundem com aquelas tomadas no âmbito do convênio antirreferido, para proteger a embarcação contra enchentes. Por fim, informam que, a despeito das ações detalhadas anteriormente, não foi possível ainda concluir integralmente as obras de restauração da embarcação devido aos desafios minudenciados na resposta de pedido de informações. Ofício da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos nº 5.365, de 2023, de autoria da deputada Macaé Varisto, informando que, em resposta à solicitação de inclusão da dança afro no currículo das escolas, a Secretaria de Educação informa, em resumo, que já existem espaços nos quais tal possibilidade pode se fazer presente nas escolas da rede estadual, sendo essa temática parte de um acervo cultural riquíssimo a ser explorado pelos professores no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a formação do estudante. Segunda parte. Ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento do deputado Bosco para inversão de pauta e apreciação em primeiro lugar de projeto da qual o nobre deputado é relator. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. Projeto de lei, 1517-2023, em segundo turno. O autor é o deputado Douglas Melo, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do doce do município de Baldim. Relator, deputado Bosco, indago ao nobre relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Lohana. Bom dia, deputada Macaé e a todos os presentes. agradeço a todos e em especial ao presidente por ter acatado o nosso requerimento na inversão de pauta. Fato que nos fez com que solicitássemos, porque agora temos ao lado aqui a reunião da Comissão de Minas e Energia, a qual faço parte também. Senhor presidente, passo então, nesse momento, fazer a leitura aqui do parecer para o segundo turno do projeto de lei 1517-2023 desta comissão. De autoria do deputado Douglas Mello, a proposição em EPIV reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do doce do município de Baldim. A aprovada em primeiro turno com a emenda de número 1 retorna agora a proposição a esta comissão para aparecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102 do parágrafo 17 do regimento interno, conforme determina o inciso primeiro do mesmo artigo 189, segue anexo à redação vencida, que é parte desse parecer. A proposição em EPIV reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do doce do município de Baldim. Durante a análise em primeiro turno da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma original. Ao passo que esta Comissão de Cultura apresentou a emenda com o fim de adequar as disposições da proposição nos parâmetros da Lei Estadual de número 24.219 de 2022. por este turno, o plenário desta Casa votou pela aprovação da matéria com a emenda de número 1. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos a importância do festejo em questão para a valorização da tradição doceira no Estado. No entanto, apresentamos substitutivo ao vencido com o objetivo de adequar o seu texto ao padrão adotado por esta Casa em proposições desta mesma natureza. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei de número 1.517-2023 na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1 Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do doce do município de Baldin. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a festa do doce do município de Baldin. Artigo 2º O reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe no artigo 2º da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. sala das comissões relator do projeto deputado Bosco redação do vencido reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Santo Antônio de Pádua do município de Mato Verde. Esse aqui não, né? Esse aqui. Ok? Ok. Então, Sr. Presidente, é esse o nosso parecer sobre o projeto de lei de número 1517 barra 2023. Obrigado, deputado Bosco. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. projeto de lei 3.253 2021, em segundo turno, declara patrimônio histórico e artístico e cultural do Estado a dança folclórica catopê. Autor, deputado Gil Pereira, relator, deputado Mauro Tramonte. Na ausência do relator, nós retiramos o projeto por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.574, 2022, em segundo turno, a deputada Beatriz Serqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural e material da educação de Minas Gerais a escola estadual governador Milton Campos no município de Belo Horizonte. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Na forma aprovada em primeiro turno, o projeto de lei em estudo tem por objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a escola estadual governador Milton Campos, famoso estadual central localizado no município de Belo Horizonte. Ao reexaminar a proposição, mantemos nosso apoio à sua aprovação dada a importância arquitetônica, histórica e cultural da escola estadual governador Milton Campos não apenas para Belo Horizonte, mas para o Estado de Minas Gerais. Entretanto, identificamos a necessidade de propor alterações ao vencido no primeiro turno. Alinhamos o projeto aos critérios estabelecidos pela lei 24.219 de 15 de setembro de 2022 para concessão do título de relevante interesse cultural do Estado em segundo reconhecimento deve ser direcionado ao conjunto arquitetônico da escola estadual governador Milton Campos para que fique em conformidade com a abordagem adotada pelos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural do Estado em relação às escolas públicas e outras instituições que há de preservar os bens materiais móveis e móveis de valor cultural associados a essas entidades. Essa abordagem já foi adotada no posicionamento dessa comissão em relação a outras propostas semelhantes como o projeto de lei 424-2022 e o projeto de lei número 1224-2023 e também está alinhada com o reconhecimento municipal que declara o tombamento do conjunto arquitetônico da escola estadual governador Milton Campos. Para realizar os ajustes necessários apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o conjunto arquitetônico da escola estadual governador Milton Campos estadual central localizado no município de Belo Horizonte. Artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei 2419 de 15 de julho de 2022 conjunto arquitetônico da escola estadual governador Milton Campos estadual central localizado no município de Belo Horizonte. Artigo 2 reconhecimento que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2 da lei 2419 de 2022 tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 3.574 de 2022 no segundo turno na forma substitutiva número 1 ao vencido no primeiro turno. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado. Parabéns pela proposta. Projeto de lei 1.257 de 2023 segundo turno do deputado Luizinho que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. Projeto de lei epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. Em nossa análise na proposição do primeiro turno esclarecemos que a festa de São Benedito é uma tradição de mais de 100 anos em Machado reconhecida como patrimônio e material municipal. Além de sua importância histórica a festa é até hoje bastante concorrida atrai moradores visitantes amplamente divulgada na região. Expressamos no parecer para o primeiro turno do projeto nossa preocupação com a individualização do congado como patrimônio cultural autônomo pois consideramos que ele é parte integrante dessa celebração. Propusemos portanto o substitutivo número 2 para reconhecer a festa de São Benedito como de relevante interesse cultural do Estado abrangendo todos os seus elementos culturais religiosos inclusive o congado. essa foi a forma aprovada em plenário. Diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 1257-2023 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto encerra-se a discussão em votação ao projeto as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. Projeto de lei 2742-2021 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros. Autora, deputada Leninha, relatora, deputada Macaé Evaristo, a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrave reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número um que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 17 do Regimento Inter. Na justificação que acompanha o projeto, a autora esclarece que se trata de festas de origem católica realizadas em honra à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e do Divino Espírito Santo na cidade de Montes Claros desde 1836, quando se deu o início da formação do município. Durante os dias de festa, práticas religiosas são acompanhadas do cortejo e outras festividades dos grupos tradicionais de Congado. Em Montes Claros, esses grupos são ternos de catopês que representam os negros africanos trazidos ao Brasil, marujadas que têm inspiração nas tradições luso-espanholas, representando os feitos náuticos dos europeus, e caboclinhos que simbolizam os indígenas. Desse modo, o evento faz um resgate das matrizes africana, portuguesa e indígena responsáveis pela formação da sociedade mineira e brasileira. A professora Monalisa Campanha, do Articolares, em sua dissertação de mestrado, intitulada Análise dos Caboclinhos Montes Clarences, Terno do Congado das Festas de Agosto, descreve o processo histórico que deu origem à festa e esclarece que, a partir da junção das comemorações dos santos de devoção das respectivas guardas e ternos de Congado, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e do Divino Espírito Santo, por determinação do bispo local, as festas de agosto de Montes Claros passaram a apresentar particularidades em relação às festas realizadas em outros lugares de Minas Gerais, que são celebradas separadamente, cada irmandade com os santos de sua devoção. As manifestações populares e seus espaços festivos têm grande importância nas comunidades, pois transformam o cotidiano pela manifestação coletiva de valores simbólicos que remetem às práticas e memórias ancestrais, fortalecendo a identidade cultural daquele povo, ao mesmo tempo em que traz elementos de resistência ao celebrar a importância das raízes negras e indígenas formadoras da sociedade mineira e brasileira. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não encontrou obstáculos jurídicos à tramitação da matéria. No entanto, sugeriu o substitutivo número 1 para alinhar a proposição à lei número 24.219 de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado, visando valorizar a cultura mineira. Estamos de acordo com a orientação da comissão anterior. Por fim, tendo em vista que o projeto de lei número 1.131 2023, anexado à proposição e análise é de teor bastante semelhante a ela, os argumentos aqui apresentados também se aplicam a ele. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2.742 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. as deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra e está aprovado. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.847 de 2022, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o jubileu do senhor Bom Jesus de Bacalhau do município de Piranga, na condição de relator passa a emitir meu parecer. A proposição e análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural o jubileu do senhor Bom Jesus de Bacalhau do município de Piranga. A celebração é realizada no distrito de Santo Antônio do Pirapitinga, também conhecida por Bacalhau em homenagem a José Bacalhau, primeiro morador da região e recebe romeiros para compartilharem suas preces e agradecimentos à imagem do senhor Bom Jesus, localizada em templo construído no alto da colina do distrito de Bacalhau. A construção do templo remonta à lenda de que a imagem do senhor Bom Jesus, talhada em madeira em tamanho real, apareceu misteriosamente na colina. Embora os moradores a levassem para a igreja, ela sempre retomava a colina. Desse modo, decidiram erguer uma igreja no local onde a imagem permanece até hoje. Além das missas e celebrações religiosas, outras atividades marcam esse período especial, como cavalgadas em que cavaleiros à Amazônia seguem em procissão pelas ruas da cidade e a realização de apresentações culturais como danças folclóricas e músicas típicas da região. A região também guarda significado histórico. Durante a Guerra dos Emboabas em 1708, a área foi palco de conflitos pela exploração de Minas de Ouro. Desse modo, pode-se afirmar que o jubileu, além de ser um momento de demonstração de fé, é uma oportunidade para lembrar esses eventos e refletir sobre a história da região. Desse modo, tendo em vista a importância do jubileu, não apenas para a comunidade do Bacalhau e adjacências, mas também para todo o Estado, por reforçar a tradicional religiosidade mineira, essa comissão considera justa e pertinente o reconhecimento proposto pelo projeto de lei em análise. Já disposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.847-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, ou parecer? Em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que aprovam para o Enes, como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 765-2023, em primeiro turno, da deputada Beatriz Serqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação do Estado o Instituto de Educação de Minas Gerais, localizado no município de Belo Horizonte. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposta em análise objetiva é declarar o Instituto de Educação de Minas Gerais, como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação do Estado. A história do Ieng se confunde com a história da capital mineira. Segundo informações de estudo, realizado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em 1906, o presidente de Minas, João Pinheiro, estabeleceu a escola normal ao modelo do Estado de Minas Gerais com o objetivo de promover a formação de professores, que até então era realizada apenas em escolas religiosas para moças. A escola começou a funcionar em 1907 em um prédio na Rua Timbiras. O prédio que atualmente abriga a instituição de ensino foi construído em 1897 para ser o Ginásio Mineiro. Projetado pelo arquiteto Edgar Nascentes Coelho, em estilo eclético, com influências da tradição neoclássica europeia, a instalação abrigou inicialmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e foi transferida em 1909 para a então escola normal ao modelo. A partir da década de 1910, o prédio passou por reformas para atender as necessidades da instituição de ensino em virtude do aumento da demanda por formação de quadros para a educação. O processo de reforma foi coordenado e orientado pelo arquiteto Carlos Santos, profissional responsável pelo projeto do Colégio Pedro II, que optou por preservar a fachada eclética, ampliar as alas laterais, criando um novo pórtico de entrada. A reforma ainda incluiu um vestíbulo com colunas de dupla altura, um auditório para 500 pessoas, um salão nobre com decoração clássica e 42 salas de aula. O projeto visava tornar o edifício um exemplo de arquitetura escolar, seguindo todas as normas de higiene e as correntes pedagógicas contemporâneas. O prédio foi reinaugurado na década de 1930. Ao mesmo tempo, a escola normal ao modelo foi transformada na escola de aperfeiçoamento para professores, que, além dos cursos de formação para o magistério, incorporou, então, um curso de administração que formava orientadoras e supervisoras. A instituição ainda teve o primeiro laboratório de psicologia educacional do país. Em 1946, foram criados os cursos pré-escolar e fundamental. A junção desses cursos deu origem à atual conformação do IEM. Em 1953, foi necessária a nova reforma do prédio em razão de incêndio, que destruiu quase toda a ala direita do prédio, incluindo a biblioteca, arquivos e laboratório. A reconstrução foi concluída em 1956, com a adição de anexos para obrigarem a escola fundamental. Em 1969, o CAE foi extinto e substituído pelo curso de pedagogia. A LDB, vigente à época, a lei de 1971 reformou o ensino de primeiro e segundo graus, tornou a formação de professores uma parte do segundo grau. Com a nova LDB, de 1996, o Instituto reforçou seu relevante papel na formação de quadros de professores e foi reconhecido como um bolo de magistério. Na década de 1980, o edifício foi tombado pelo IEFA, em razão de sua trajetória na história da educação em Minas Gerais e por seu valor artístico e arquitetônico. Já em 1994, houve um tombamento municipal do conjunto urbano das avenidas Carandai, Alfredo Balena e adjacências. Além da grande importância do Instituto para a Educação Brasileira e de seu pioneirismo na formação de quadros altamente qualificados para o magistério, é indubitável que a estrutura em que se dá seu funcionamento, assim como as demais do bairro Santa Efigênia, em especial aquelas situadas em região hospitalar, representa com maestria a cultura mineira, a rica tradição em edificações históricas. Pode-se afirmar que a história do IENG acompanha a de Belo Horizonte, o que deve ser motivo de orgulho para toda a população mineira. Apesar de concordarmos com os argumentos apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que o reconhecimento deve ser direcionado ao conjunto arquitetônico do IENG para que fique em conformidade com a abordagem adotada pelos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural do Estado em relação às escolas públicas e outras instituições que há de preservar bens materiais, móveis e imóveis de valor cultural associados a essas entidades. Apresentamos, então, o substitutivo número 2, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, conjunto arquitetônico e o Instituto de Educação de Minas Gerais, localizado no município de Belo Horizonte. Diante de exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 765-2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, que apresentamos. Em discussão, parecer para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia, bom dia, deputada Macaé, deputada Luhana, bom dia às pessoas que acompanham os trabalhos aqui da Comissão de Cultura, Comissão de Cultura. Eu quero dar um bom dia muito especial, porque eu sei que, na parte externa aqui da Assembleia Legislativa, os profissionais da educação, trabalhadores da UENG, docentes e administrativos da UENG, e servidores públicos já se concentram para o dia de luta e de paralisação do funcionalismo público estadual. Estou vendo aqui o pessoal de Sete Lagoas, estou vendo o pessoal de Uberlândia, ou seja, a turma passou à noite na estrada para fazer esse importante dia de luta e de movimentação. Estou vendo o pessoal de UBA, que são pessoas que estão acompanhando aqui os trabalhos das nossas comissões. Então, quero desejar um dia de luta. Vocês sabem que todos os parlamentares que estão nessa comissão, todos acompanham, defendem e fazem a luta do serviço público e da educação pública aqui na Assembleia Legislativa. Quero agradecer, professor Cleiton, na verdade, os dois pareceres. O primeiro sobre o Estadual Central e agora do Instituto de Educação. As duas proposições foram iniciativas do nosso mandato no acompanhamento à importância dessas duas escolas, dessas duas instituições, mas também acompanhando o que o governo do Estado tem feito. No caso do Estadual Central, esse projeto de lei para reconhecê-lo, ele nasceu do nosso trabalho, iniciado na Comissão de Educação, onde nós realizamos visita técnica ao Estadual Central, realizamos depois um estudo que foi entregue ao Ministério Público, demonstrando como, gradativamente, a Secretaria de Estado da Educação tem trabalhado para diminuir o potencial de atendimento do Estadual Central. Era uma escola que abrigava milhares de matrículas e que, ano após ano, tem diminuído o seu atendimento pela imposição do ensino médio de tempo integral. Nós já debatemos muito isso na Comissão de Educação e o Ensino Médio de Tempo Integral é uma política pública importantíssima, mas, no caso do Estado de Minas Gerais, o governo e a Secretaria de Estado da Educação têm utilizado essa ferramenta, que é uma importante política pública, para diminuir matrículas nas escolas e, consequentemente, caminharmos para o fechamento de instituições de educação. O Estadual Central tem uma característica de atender estudantes, não só da região onde ele está localizado geograficamente, mas de atender estudantes trabalhadores, trabalhadores e estudantes que já estão no atletismo, já estão cuidando de uma vida de atleta e que, portanto, a imposição de tempo integral é incompatível com as necessidades e com a realidade da escola. Nós elaboramos um estudo já protocolado na Promotoria da Educação de Belo Horizonte demonstrando o que nós chamamos lá de tentativa de higienização, de retirar uma escola que tem uma função importante, inclusive, de acolhida da classe trabalhadora de uma região nobre e região central, tentando utilizar aquele prédio para outras finalidades que nós nunca sabemos quais são, mas, diante do que o governo Zema tem feito com a educação e com o serviço público, não é difícil imaginar. Então, esse projeto do Estadual Central tem essa função da proteção do nosso Estadual Central, para que ele continue existindo enquanto escola, atendendo a comunidade e a sociedade belo-horizontina. O Instituto de Educação, a nossa iniciativa vem de um acompanhamento que nós também fazemos desde 2019. O Instituto de Educação passa por problemas semelhantes. Lá no Instituto de Educação, inclusive, recentemente, o prédio teve um grave incêndio, a Comissão de Educação fez a visita ao Instituto, mas o que nós evidenciamos, constatamos desde 2019 é uma negligência do governo do Estado em relação a investir naquele importante prédio para que possa acolher da melhor forma os seus profissionais e os seus estudantes. A história do magistério em Minas Gerais se confunde com a história do Instituto de Educação. Então, tem uma importância e é por isso que nós apresentamos projetos para declarar essa importância. Outro dia, questionada por um jornalista por que tantos projetos que declaram relevante interesse cultural e material, é porque a forma que nós temos de fazer o registro da memória, da importância dessas instituições e da necessidade da sua preservação. e, ao ter uma lei estadual, nós temos uma ferramenta para cobrar do poder público exatamente que ele proteja, que ele cuide, e não que ele acabe, não que ele ataque, no caso, das nossas instituições de educação. Então, no caso do Instituto, foi um compromisso que nós assumimos. Eu sou oriunda do Instituto de Educação, eu me formei no Instituto de Educação, é magistério, meu magistério é de lá, guardo na minha memória e, portanto, no meu coração. Um período importantíssimo da minha vida que me fez professora e, assim como eu guardo, milhares de outras professoras também guardam. Então, nós temos que zelar, cuidar daquilo que é importante para a coletividade. Então, os dois projetos, eles têm essa origem e têm esse nosso compromisso da luta em defesa da educação. Agradeço, Vossa Excelência, pelos dois pareceres. e algo que a deputada Lohana falou no início da sua fala de como a Comissão de Cultura tem sido importante para que esses projetos tenham sempre uma rápida tramitação. Eu queria fazer esse registro, porque nós temos que registrar o que é bom. Nós vivemos aqui lutando contra problemas e, às vezes, nós esquecemos de falar daquilo que é importante, daquilo que é bom, como se o bom fosse uma mera obrigação e nós não precisássemos falar. A gente precisa falar. Eu, por exemplo, eu tenho projetos importantes da área ambiental, estou me estendendo, mas estou finalizando, eu tenho projetos importantes da área ambiental, por exemplo, que eu consigo avançar. Fica na comissão, perde prazo na comissão, aí, depois de perder prazo na comissão, ainda faz diligência com o projeto. Nós temos agora uma situação gravíssima em relação à diminuição do cerrado no Brasil. E toda vez que você diminui ou ataca um bioma, você está impactando e possibilitando ainda mais consequências da crise climática que nós já estamos vivendo. E como é que essas pautas, nós temos uma dificuldade nas comissões, em comissão, da sua tramitação. Então, de fato, a deputada Lohana fez um exemplo de como a comissão pode ser diligente, atuante, e como também ela pode travar o nosso trabalho. Essa comissão da cultura é uma comissão que não trava o trabalho dos colegas. Tanto é que, se você pegar a pauta, tem trabalho de todo mundo aqui. Se nós fizermos uma leitura mais detalhada do que foi o plenário dessa terça-feira à tarde, nós ainda comentávamos. O plenário, nós ficamos devendo para a comissão de cultura, porque a grande parte dos projetos que nós votamos nesta terça-feira são oriundos aqui da comissão de mérito da cultura. Exatamente porque não fica nada parado. Ninguém senta no trabalho da gente aqui na comissão de cultura. Então, quero também deixar esse registro. O projeto de lei do Estadual Central só não foi votado antes. Também quero resgatar essa memória porque foi um pedido meu, que eu queria realizar uma audiência pública, mas como as urgências aqui na casa vão nos impondo várias pautas que a gente tem que fazer combates, como eu costumo dizer, eu achei por bem não persistir em deixá-lo sem votar até que nós realizássemos uma audiência. O que não exclui a realização da audiência de um projeto já votado que nós possamos cobrar do poder público como ele será aplicado e regulamentado eventualmente. Então, quero fazer esses registros e dizer do porquê que esses projetos que são de minha autoria, eles foram propostos, foram construídos e tramitam com a celeridade que a comissão de cultura tem trazido para todas as proposições aqui na comissão de mérito. Então, muito obrigada. E já antecipadamente agradecendo às deputadas que são membros efetivos da comissão, deputada Macaé e deputada Lohana, o voto favorável ao parecer que já votamos e ao próximo que será votado na sequência. Gratidão. Desculpe, eu falei. Não, de maneira. Marlés, me escutando o tempo. Sem problema. Além de não travarmos os projetos, deputados, nós não nos preocupamos aqui com o tempo. Fique em paz. Até porque, e é preciso chamar a atenção de todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que se fazem presentes, quando o repórter, ou a repórter, não sei, fez essa pergunta à vossa excelência, talvez a imprensa mineira não tenha noção do que nós estamos vivendo, e a grande maioria dos mineiros também não. Quando nós pedimos que um patrimônio arquitetônico seja considerado de relevante interesse cultural, é uma forma, inclusive, de nos precavermos de um sucateamento que está ocorrendo por parte do governo Zema em relação a esses prédios, muito bem localizados e que têm um apelo histórico importantíssimo. Por exemplo, o projeto que os traz aqui, a grande maioria dos servidores que vêm para esse momento de paralisação, de manifestação a essa casa, que impacta diretamente no Ipisseng. ele sucateia e ele destrói um grande patrimônio. E ontem eu fiquei assustado, deputada Lohana, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé, com a quantidade de imóveis que o Ipisseng possui e que querem vender, sobretudo porque é um patrimônio que está em uma localização privilegiada. descobri, por exemplo, deputada Macaé, que o Ipisseng tem uma fazenda de 500 mil metros quadrados quase no centro de Betim. Quase que no centro de Betim. E que vão vender. Estou chamando a atenção, porque, só para os senhores e as senhoras terem ideia, por que se retira o DR da sua sede e leva para a cidade administrativa? E poucos mineiros têm noção do patrimônio cultural, artístico que tem no interior do prédio do DR. Inclusive com obras de arte de artistas famosos, há um busso de JK que foi chamado para uma precificação e o artista não conseguiu precificar, porque ele falou assim, olha, isso aqui não tem preço. Pelo que ele representa, por quem o fez. E aí a gente recebe uma denúncia de que o Estado vai vender aquele prédio para que alguém que já tem um comprador e é uma figura muito conhecida faça na Andradas um cemitério vertical no prédio do DR. Estamos apurando essa denúncia. Um cemitério vertical. É a nova modalidade de se ganhar dinheiro. Até porque o cidadão que já é conhecido comprou um cemitério vertical no Rio. Já é proprietário além de locadoras, proprietário agora de cemitério vertical. E aí loca o carro, a pessoa acidenta e já vai, já tem um cemitério vertical. Então, estamos apurando isso. Então, por isso, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Eu disse em um outro momento aqui na comissão que Vossa Excelência estava abrindo um precedente histórico para que outros projetos dessa monta, até da preservação de outras escolas no interior de Minas com esse mesmo apelo histórico que tem o Estadual Central, o Instituto aqui Estadual de Minas Gerais, possam também ter essa mesma relevância por parte dessa comissão para a preservação da nossa memória, da nossa história e daquilo que está diretamente ligado à nossa mineridade. Parabéns. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontra se está aprovado. Projeto de lei 1039, de primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o bloco carnavalesco Cainágua. Autor, deputado Lucas Asmar, a relatora, deputada Lohana, para quem passo a palavra. Bom dia, presidente, novamente. Aparecer primeiro turno do projeto de lei número 1039, de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que reconhece como de relevante interesse cultural o bloco carnavalesco Cainágua. A proposição em estudo visa reconhecer a importância do bloco carnavalesco para a estrutura do Estado. Na justificativa que acompanha o projeto, o autor argumenta que se trata de um dos mais tradicionais blocos de carnaval do município de Oliveira, cujo primeiro registro histórico se encontra na edição 128 da Gazeta de Minas, em 1890. O reconhecimento municipal do Cainágua como patrimônio cultural de Oliveira está formalizado com sua inscrição no livro de registro de celebrações por meio do decreto municipal 3.276, de 2013. Segundo informações do portal Minas Gerais da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o Cainágua se inspira no carnaval de Veneza, evento em que os nobres se misturavam à multidão em festas em que todos usavam roupas e máscaras e tornavam os folhões irreconhecíveis, permitindo o contato entre diversas camadas sociais, mas também remonta ao intrudo, um tipo de brincadeira de carnaval no qual os participantes mascarados saem às ruas em grupos para jogar às pessoas ovos e bolas de cera cheias de água e farinha. O intrudo era uma tradição medieval de origem pagã trazida pelos portugueses e foi muito praticado no Brasil colônia e império principalmente pelas classes populares. A principal característica do Cainágua são as indumentárias dos foliões que se vestem com um camisolão feito de chitão ou cetim e um chapéu em forma de cone também revestido de chita chamado de dominó. Para manter o anonimato de quem está por trás do indumentário o folião sempre usa luvas e máscaras artesanais. Ele também anda pela cidade com uma varinha ameaçando bater em quem lhe jogar água ou brincar com ele. Tendo em vista que se trata de uma celebração de grande tradição que expressa identidade a ação e memória dos grupos da sociedade brasileira entendemos que a matéria se reveste dos requisitos necessários que justificam sua aprovação. Todavia para adequar a denominação do bem e conferir maior clareza o objeto da proposição apresentamos a seguir o substitutivo número 1. É isso, presidente. Em discussão o parecer encerra-se a discussão e a votação o parecer a deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra está aprovado. Parecer de lei 1.254 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa jubileu de Nossa Senhora das Dores celebrada na Igreja Matriz de São Gonçalo em contagem. Autor deputado Lucas Asmar relatora deputada Macaê Varisto a quem passo a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1.254 de 2023 de autoria do deputado Lucas Lasmar a proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural da festa do jubileu de Nossa Senhora das Dores realizada no município de Contagem. O evento ocorre desde 1806 quando o Papa Pio VII autorizou Antônio Joaquim de Santana o filho a celebrar a festa do dia de Nossa Senhora das Dores. Um século depois o evento foi renomeado para jubileu de Nossa Senhora das Dores nome que perdura até os dias atuais. Segundo informação do portal Minas Gerais da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo há mais de 200 anos o jubileu de Nossa Senhora das Dores é uma das maiores expressões de fé e religiosidade do povo contagense celebrado sempre na semana anterior à Semana Santa com ritos e tradições oriundos da origem do povoamento da cidade carregados de traços da mineridade e sua intensidade vinda do barroco com missas cortejos e procissões cantos e apresentações culturais o povo manifesta sua fé e devoção à Nossa Senhora das Dores diante da tradicional imagem de roca feita em madeira com vestes confeccionadas todos os anos pelos fiéis e devotos da igreja matriz da cidade de Contagem que tem Nossa Senhora das Dores como padroeira todos os anos o dia do jubileu de Nossa Senhora das Dores é oficialmente feriado na cidade ao analisar a proposição a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a homenagem proposta atendia as disposições contidas na Lei Estadual 24.219 de 2022 contudo apresentou o substitutivo número 1 em que propôs alterar a redação do artigo 2º do projeto para adequá-lo aos ditames da norma tendo em vista a importância histórica e a alta significação da festa para a comunidade de contagem entendemos pertinente e oportuno o reconhecimento proposto pelo projeto de lei em tela e posicionamos-nos favoravelmente a sua aprovação em discussão o parecer em votação o parecer a deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o parecer o projeto de lei 1349-2023 primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o festival da canção Festur realizado no município de Turmalina o autor deputado doutor Jean Freire relator a deputada Lohana quem passa a palavra parecer primeiro turno do projeto de lei 1349 de autoria do deputado doutor Jean Freire que propõe reconhecer no âmbito do estado a relevância cultural do festival da canção de Turmalina Festur que é realizado anualmente desde 1983 no município da região do Vale de Actinhonha segundo informações do site da prefeitura municipal o festival foi idealizado no início da década de 80 por jovens artistas turmalinenses liderados por Paulo Pagani inicialmente se cogitou realizá-lo na escola estadual Lauro Machado mas o evento atraiu grande interesse público e acabou se tornando um dos maiores festivais de música em praça pública do país atualmente o Festur é um dos poucos festivais que preservam na região a tradição dos concursos de canções tão populares no Brasil na década de 60 além das apresentações das músicas concorrentes e dos shows de artistas de renome regional e nacional também integram a programação do festival apresentações de grupos locais de cultura popular concursos literários e de desenho oficinas e palestras com o objetivo de fortalecer elementos da cultura do Vale de Actinhonha grandes nomes na música brasileira como Mark Gladstone Vander Lee Rubinho do Vale Geraldo Azevedo e Belchior já participaram do festival ao analisar a proposição a comissão de constituição e justiça pontuou que o título de relevante interesse cultural instituído pela lei estadual 24.219 é concedido pelo poder legislativo mediante lei específica e tem por objetivo valorizar promover e difundir bens manifestações e expressões da cultura mineira e não se confunde com o procedimento administrativo referente a declaração de bens como patrimônio cultural que é matéria de competência exclusiva do poder executivo pelo que podemos apurar o Festura é um evento tradicional que além de promover o intercâmbio cultural entre artistas músicos e intérpretes valoriza a produção cultural de turmalina e região impactando positivamente a economia do município com ganhos significativos para a cadeia turística do local assim entendemos que a proposição cumpre os requisitos de conveniência e oportunidade que justificam sua aprovação quanto ao mérito é isso presidente obrigado deputado em discussão parecer em votação parecer as deputadas e deputados que a própria permaneça como se encontra está aprovado projeto de lei 1437 2023 primeiro turno que reconhece como relevante interesse cultural o modo artesanal de fazer o doce cristalizado bordado em compota de carbo do rio claro autor deputado Raul Belen relator deputada Makael Evaristo a quem passa a palavra parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1437 de 2023 de autoria do deputado Raul Belen a proposição e análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o modo artesanal de fazer o doce cristalizado bordado e em compota de carbo do rio claro a tradição culinária em Minas Gerais é fortemente influente na caracterização do perfil identitário do seu povo em carbo do rio claro a tradição da produção artesanal de doces também veio a moldar a dinâmica de sua identidade cultural segundo o dossiê de registro do patrimônio material doces cristalizados em compota elaborado entre 2015 e 2017 por iniciativa do município a tradição oral revela que era comum o consumo de frutas nas fazendas do então arraial de Nossa Senhora do Monte do Carmo principalmente com a diversificação da agricultura local já nas últimas décadas do século XIX nesse período os pomares eram disseminados nas áreas rurais e nos incipientes núcleos urbanos contribuindo para o aumento da oferta de frutas necessárias ao preparo de doces que iriam mais tarde configurar uma forte tradição da doçaria carmelitana conforme o estudo doces bordados de Carmo do Rio Claro patrimônio artesanal das doceiras mineiras 2017 a história da fabricação dos doces na cidade começa no século XX com a criação do colégio Sagrados Corações de Jesus e de Maria destinado à educação das meninas sobre a influência da moda e do requinte francês ao lado dos teares do crochê e do bordado as alunas passaram a aprender culinária e uma atividade influenciou a outra as irmãs ensinavam a bordar e desenhar nos pedaços de frutas o que resultou em belíssimos doces coloridos a arte que criou uma tradição viva até os dias atuais o bem cultural o modo de fazer os doces cristalizados e em compota de Carmo do Rio Claro foi registrado no livro de registro de saberes do município de acordo com a lei número 2249 de 2011 segundo registros da prefeitura a pioneira no feitio e desenho dos doces na cidade do Carmo do Rio Claro teria sido Ana Magalhães Vilela conhecida como Nicota Vilela aluna do colégio Sagrados Corações de Jesus e Maria Dona Nicota aprimorou a sua técnica por meio do uso de formas de ferro e cartuchos de metal de balas deflagradas para decorar doces de mamão e abóbora a prática artesanal foi assim incentivada por uma tradição familiar transmitida por gerações de acordo com o citado dossiê de registro os doces em compota e cristalizados carmelitanos são cuidadosamente desenhados e artesanalmente esculpidos processo que as doceiras locais chamam de bordar o doce ou seja as doceiras foram se especializando na arte de fazer desenhos diversos nas frutas criando composições entre diferentes formas cores e padrões de desenho não há dúvida de que a arte da produção de doces artesanais em Carmo do Rio Claro que já tem projeção nacional e até internacional contribui de maneira marcante para fornecer personalidade e identidade cultural à região o exercício e a disseminação da atividade potencializa o turismo sustentável aliando geração de renda e desenvolvimento social das comunidades locais por tais razões endossamos a proposição em análise a comissão de constituição e justiça em análise preliminar não encontrou óbice jurídico à tramitação do projeto enfatizando que os conhecimentos culinários tradicionais de determinada região do estado e sua execução em pratos típicos são formas de expressão cultural e de manifestações características de determinados grupos sociais entretanto com o intuito de adequar o projeto à lei número 24.219 de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo artesanal de fazer o doce cristalizado bordado e em compota de carmo do Rio Claro a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 o modo artesanal de fazer o doce cristalizado bordado e em compota de carmo do Rio Claro o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo segundo da lei número 24.219 de 2022 tem por objetivo reconhecer e valorizar bens culturais materiais e imateriais fomentar o apreço por esses bens e incentivar expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira essa lei entra em vigor na data da sua publicação em discussão o parecer em votação o parecer as deputadas e o deputado que o aprovo permaneça como se encontra aprovado com a vontade de comer doce artesanal de carmo do Rio Claro para quem não conhece é fenomenal ainda eles conseguem fazer o doce Sandro e gravar o seu nome no doce é um negócio é o doce vem personalizado ele é bordado bordado ele é exatamente projeto de lei 1466 2023 em primeiro turno o deputado delegado cristiano xavier relatou o deputado maior tramonte pela ausência do relator retiro de pauta projeto de lei 1482 2023 em primeiro turno que declara como patrimônio vivo e cultural de natureza material e material do estado de minas gerais as pescadoras e os pescadores artesanais atividade da pesca e a aquicultura familiar voltou como eu disse deputado leleco pimentel relator professor cleiton passo a emitir o meu parecer a proposição de estudo tem por finalidade de reconhecer a importância da pesca artesanal para minas gerais no contexto do reconhecimento estatal os grupos e comunidades tradicionais os pescadores artesanais constituem coletividades que ainda não contam conjunto de normas que explicite e regule seu direito ao território de pesca que estabeleçam garantias quanto a manutenção do seu modo de vida esses coletivos têm buscado se articular em âmbito nacional para reivindicar reconhecimento com o movimento social dos pescadores e pescadores artesanais Brasil e o observatório da pesca artesanal que congregam movimentos de pescadores artesanais pesquisadores e organizações de apoio à pesca artesanal no país as comunidades se articulam para a produção extrativismo em pequena escala e são dependentes dos recursos dos ciclos da natureza seus membros são detentores de conhecimentos ancestrais acerca desses ciclos e desses recursos compartilhando observações saberes sobre as características reprodutivas hábitos alimentares bem como sobre técnicas baseadas em conhecimentos tradicionais passados de geração a geração ao analisar a proposição a comissão de constituição e justiça ressaltou que o título de relevante interesse cultural instituído pela lei estadual 24219 é concedido pelo poder legislativo mediante lei específica e tem por objetivo valorizar, promover e difundir bens diante do exposto pela comissão anterior opinamos pela aprovação do projeto de lei 1482 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 que apresentamos substitutivo número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do estado as comunidades tradicionais pescadores artesanais de Minas Gerais esse é o parecer em votação o parecer aliás em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei 2110-2024 em turno único que declara de utilidade pública a associação musical cultural e artística Jefferson Gonçalves Mendes com sede no município de Santa Rita do Sapucaí autor deputado Betinho Coelho na condição de relator dou parecer pela aprovação e vamos fazer a votação pelo processo nominal as deputadas deputados que aprovarem respondem sim se não aprovarem não ou respondam em branco para o voto em branco como vota a deputada Lohana sim presidente como vota a deputada Macaé Evaristo sim presidente deputado professor Cleiton vota sim então está aprovado o parecer voltamos aqui Flavinha passa-se a terceira fase da ordem do dia compreende recebimento discussão votação de proposições dessa comissão sobre a mesa alguns requerimentos aqui nós vamos fazer a votação em bloco requerimento da deputada Macaé Evaristo que requer que seja encaminhado à prefeitura municipal de Santa Luzia pedido de providências para que sejam adotadas as seguintes medidas convistas a garantir no município eficiência e efetividade da aplicação dos recursos da lei Paulo Gustavo da lei Aldir Blanc 2 e ainda requer que realize pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo lives para esclarecimento dos termos e procedimentos editais municipais da lei Paulo Gustavo futuramente da lei Aldir Blanc 2 realização de concurso público para recomposição dos quadros técnicos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a fim de capacitar a pasta para adequada gestão das políticas culturais município realização de ações em articulação com o MINC para ampliar a divulgação das informações sobre acesso aos recursos da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 requerimento do deputado João Júnior que requer que nos termos regimentais do projeto de lei 2233 que institui o dia do Triângulo Mineiro seja submetido a consulta pública conforme determina o artigo 79 inciso 18 da deputada Luhana que requer que seja encaminhado ao prefeito de Santa Luzia pedido de informações sobre o andamento dos processos relacionados à distribuição dos recursos da lei Paulo Gustavo no município de Santa Luzia bem como para esclarecer perspectivas de pagamento caso ainda não tenha ocorrido através das seguintes indagações qual o status atual dos processos de distribuição dos recursos da lei Paulo Gustavo quais são os critérios e procedimentos adotados pela distribuição e utilização desse recurso no município a algum órgão ou comissão responsável por monitorar a aplicação dos recursos da lei Paulo Gustavo em Santa Luzia caso os recursos ainda não tenham sido disponibilizados qual é a estimativa de tempo para que o pagamento seja efetuado aos fazedores de cultura ainda solicita a deputada Luhana acesso a quaisquer documentos relatórios ou informações adicionais relevantes sobre esse assunto requerimento da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja realizada audiência pública para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações aprovadas nessa comissão com os blocos carnavalescos do estado de Minas Gerais do deputado Leleco Pimentel que seja encaminhado ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural Conep pedido de providências para que seja aprovado o pedido de tombamento estadual da Serra do Botafogo em Ouro Preto do deputado Leleco Pimentel para que seja encaminhado ao IEFA pedido de providências para que seja submetido de forma urgente ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural Conep o processo de tombamento estadual da Serra do Botafogo em Ouro Preto na próxima sessão ordinária do colegiado e ainda do deputado Leleco Pimentel que seja realizado pedido de providências para convocação na maior brevidade possível reunião do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural Conep para debater, votar e aprovar o processo de tombamento estadual da Serra do Botafogo em Ouro Preto requerimento dos deputados Mauro Tramonte professor Cleito deputada Lohana e deputada Macaé Evaristo para que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Guilherme Fio Zazenha cineasta de grande destaque em Minas Gerais dedicado presidente do sindicato da indústria do audiovisual do Estado Guilherme deixou uma marca indelével na cultura cinematográfica brasileira enriquecendo com a sua visão artística e seu comprometimento incansável com o avanço da indústria do audiovisual o cinema brasileiro perde um dos seus mais fervorosos defensores e um talento inestimável sua falta será profundamente sentida por todos nós que tivemos o prazer e o privilégio de conhecer seu trabalho sua luta e sua pessoa descanse em paz Guilherme e requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação aos familiares amigos e sindicatos da indústria do audiovisual de Minas Gerais e Sindave em Belo Horizonte em votação em votação os requerimentos as deputadas e os deputados que os aprovam permanecem como se encontram e estão aprovados os requerimentos requerimento a deputada Macaé isso vai apresentar um requerimento de forma oral a deputada então solicita que entre na próxima semana ordem do dia terceira fase relatório sobre a mesa relatório da visita realizada por essa comissão 15 de 4 de 2024 na condição de relator passa a fazer a leitura do relatório a presidência nos temos do artigo 297 de regimento interno passa para a leitura desse relatório relatório de visita no Centro Cultural Itamar Franco na sala Minas Gerais por essa comissão de cultura participaram da visita a deputada Bela Gonçalves deputado professor Cleita acompanhados do presidente do Instituto Cultural Filarmônica de Omado Donizete da Silveira diretor artístico e regente titulado da Orquestra Filharmônica de Minas Gerais Fábio Mequete de mais dirigentes da instituição de profissionais da imprensa mineira na abertura dos trabalhos o deputado professor Cleita esclareceu que a iniciativa da visita era conhecer as instalações do Centro Cultural em especial o foco da visita era verificar a sala Minas Gerais sua infraestrutura bem como a forma da atual ocupação do espaço além de colher subsídios para audiência de convidados que foi realizada na comissão de cultura no dia seguinte para debater a sessão da sala Minas Gerais para iniciativa privada e o provável encerramento do contrato de gestão da fila harmônica durante a visita puderam ser acompanhadas diferentes atividades da rotina da orquestra com ensaio geral para o evento denominado concerto na praça a ser realizado em contagem como foi realizado no dia 21 do 4 por fim todos os presentes enfatizaram necessidade de maior diálogo e articulação entre os agentes envolvidos para que a orquestra filharmônica possa continuar seu trabalho de excelência o presidente da comissão de cultura insistiu que nos termos propostos o acordo entre a companhia de desenvolvimento de Minas Gerais e o SESI intermediado pelo FIENG é uma verdadeira ordem de despejo para a orquestra e que isso é uma atitude indefensável afirmou ainda que a audiência de convidados a ser realizada na Assembleia poderia esclarecer todos os fatos e cobrar as devidas responsabilidades pois entre outros convidados e dirigentes da Codente da FIENG confirmaram sua participação como foi constatado relatório aprovado na condição de relator e solicitamos a sua publicação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares agradece a sensibilidade a amizade a compreensão da deputada Beatriz Serqueira que nos cedeu grande parte desse espaço para que nós tivéssemos coro nessa reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado posso reabrir e eu vou obrigado e aí